O número impressiona. 44,13% das pessoas que morreram em decorrência da covid-19 no estado não chegaram a passar por uma UTI. Os dados são do início da pandemia até o dia 25 de julho, quando o boletim epidemiológico registrava 1.380 óbitos em Goiás. Desse número, 504 pessoas teriam morrido nas enfermarias das unidades de saúde, enquanto 105 sequer chegaram a dar entrada em um leito hospitalar. Nós conversamos com a presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do estado para entender o que estaria acontecendo. O que nós estamos nos deparando, até através de relatos de gestores, é que alguns pacientes, por medo de descobrir mesmo, de ter a confirmação de que está com a covid, ele não procura unidade de saúde. Eu tive exemplos aqui no meu município de pessoas que procuraram tardiamente a unidade, uma delas veio até a óbito, outra evoluiu um pouquinho mais, mas ainda está em UTI. As Secretarias de Saúde têm se reunido com o estado para tentar alertar a população sobre os riscos da covid-19. Além dessa conscientização, uma das armas para diminuir os números e rastrear de perto os contaminados pela doença é a testagem em massa, que já está sendo feita em várias cidades do estado. A equipe que fez essa abordagem, ela vai rastrear, vai fazer uma avaliação, vai até os contatos próximos e assim nós vamos fazendo essa cadeia. O paciente rastreado nos inícios dos sintomas ou até mesmo aquele que é assintomático, mas teve contato com caso positivo, ele já se torna um paciente monitorado. Então, no princípio de qualquer maior sintoma, ele já está sendo acompanhado por uma equipe. O apelo do estado é para que as pessoas, assim que sentirem os primeiros sintomas da doença, procurem ajuda em uma unidade de saúde. Os municípios se organizaram para atender esses pacientes, quando eles já começam a apresentar sintomas gripais. Nós sabíamos que em um determinado período a doença se agravaria e ela atingiria um número maior de pessoas. Então, é o que está acontecendo agora. O que nós pedimos encarecidamente é que a população se conscientize e, além de manter o distanciamento social, é que procure as unidades de saúde nos primeiros sintomas. O que nós pedimos encarecidamente é que a população se conscientiza e é que a população se conscientiza.